Quando o cozer tava assim não, viu? E aí, o mais bonito? Lindo? Essa boquinha bonita? Olha, não tem nem nada. Tem certeza, amor? Não, amor. E aí, o mais bonito? E aí, o mais bonito? A cabeleireira botou pra torar. Agora não, meu filho. Sou cabeludo demais, pessoal. O negócio é sério. Olha, eu não ouvi. Dá um miniscão aqui, não se combate com grito, não. Se a mão, aquela cera, aquela cera, você bota, tu ia ver a dor que dança aqui, viu? Tá aqui, doido, misericórdia, que cabelão. Menino do céu, meu filho é cabelo. Amor, peraí, amor. Mamãe, por que eu tô chamando aqui? O papai tá lindo agora. Fiquei mais velho dois anos. Mais novo. Mais novo. Tira tudo, a lavatura fica mais novo. A cabeleireira tirou onda, viu? Vocês fui. Tchau, até a próxima.